Música Vem, vem, vem comigo Vem, vem, vem comigo Vem, vem, vem comigo Tenho medo do escuro, isso é um perigo Eu falei, vem, vem, vem comigo Vem, vem, vem comigo Vem, vem, vem comigo Tenho medo do escuro, isso é um perigo Tenho medo do escuro, isso é um perigo Eu tenho medo de dormir na escuridão E morrer na churica, sonhando com uma vida Dormi sozinho, que a tentei mais não consigo Por isso eu te convido, vem dormi comigo Dormi sozinho, que a tentei mais não consigo Por isso eu te convido, menina, vem dormi comigo Vem, vem, vem dormi comigo Vem, vem, vem dormi comigo Vem, vem, vem dormi comigo Tenho medo do escuro, dormi só é um perigo Eu falei, vem, vem, vem dormi comigo Vem, vem, vem dormi comigo Vem, vem, vem dormi comigo Tenho medo do escuro, dormi só é um perigo Tenho medo do escuro, dormi só é um perigo Vem com medo no escuro Eu tenho medo de entrar na sua paixão Machucar meu coração E por minha vida me risco Na minha cama Quero ouvir te gemidos Por isso eu te convido Vem dormir comigo Na minha cama Quero ouvir te gemidos Por isso eu te convido Vem dormir comigo Vem, vem, vem comigo Vem, vem, vem comigo Vem, vem, vem comigo Tenho medo do escuro Dormir só é um perigo Vem, vem, vem comigo Vem, vem, vem comigo Vem, vem, vem comigo Tenho medo do escuro Dormir só é um perigo Tenho medo do escuro Dormir só é um perigo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Tormir só é um perigo Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem no rio do rushing Vem, vem, vem no rio do rushing Vem, vem, vem do meu modelo Tenho medo do escuro Do que só é um perigo Tenho medo do escuro Do que só é um perigo E o que eu vou fazer? Woo!